Olá, eu sou a Márcia, e eu tô gravando esse vídeo, porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos pra encontrar a solução, e isso atrapalhou a minha vida. Como motivo de gratidão eu tô fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convida a clicar no link que você tá vendo na descrição. Para saber mais sobre o Druin Colage no pote e também para você dar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Druin Colage no pote pode mudar a sua vida. E vou te explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo, eu vou te dar 3 dicas que segui passo a passo, e que aliadas ao Druin Colage no pote, me ajudou a recuperar a juventude e ter a pele mais jovem e firme. E você vai ficar surpreso com a dica número 2. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque quer. Hidratação profunda. Reduzir o pé de galinha e bigode chinês. Devolver a firmeza e o brilho da sua pele. Deixar sua pele macia e hidratada. Sentir-se mais jovem e confiante. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia como ter a pele mais firme e jovem. Tudo o que você está sentindo. Eu já senti. E embora você sofra com isso. Saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja. Hidratação profunda. Reduzir o pé de galinha e bigode chinês. Devolver a firmeza e o brilho da sua pele. Deixar sua pele macia e hidratada. Sentir-se mais jovem e confiante. E a melhor solução, a que mais funcionou pra mim. Foi o Druin Colágeno Pote. Druin Colágeno Pote. Não é vendido no mercado livre, na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. Olha, quando eu comprei estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu. Sugiro que clique logo. E se você comprar hoje. Eu vou te dar um bônus especial. Mais só se você comprar pelo link. Na descrição do vídeo. Se você comprar através do meu link. Eu vou te dar um ebook. Com meu guia do Druin Colágeno Pote. E como prometido aqui estão as minhas dicas. Eu deixei um link aqui na descrição do meu blog. Com mais detalhes sobre o Druin Colágeno Pote. E lembre-se. Tudo isso só funciona com o Druin Colágeno Pote. Foi o que salvou a minha vida. Então, clica no link. Compre agora. Garanta o seu. Não perca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.